Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a modelagem de uma Roldano, um objeto muito conhecido em construção civil E é um objeto também que pode ser utilizado em várias outras áreas O intuito do tutorial de hoje é mostrar um pouco mais sobre a ferramenta do 3D Max Esse é um daqueles famosos tutoriais onde nós temos um objeto simples ou relativamente simples Porém a carga de informação é muito grande Nós vamos aprender um pouco mais sobre a utilização dos modificadores no auxílio da modelagem de quaisquer objetos E também vamos entender um pouco mais sobre os atalhos do 3D Max Como criar alguns atalhos para poder dinamizar a modelagem Então o objeto de estudo de hoje já separamos aqui Nós temos algumas Roldanas, algumas imagens A nossa Roldana é esse tipo aqui Eu estou passando o mouse aqui acima Esse tipo que é um tipo muito comum em obras Mas como vocês podem ver nós temos vários outros tipos de Roldana Roldana para portão, para trilhos de janela Roldanas que são utilizadas em academia e assim por diante Então de acordo com a sua criatividade você pode criar outros modelos Aqui nós temos mais algumas imagens separadas que temos o nome da Roldana Temos o eixo, o disco, a gola, a alça e assim por diante Para quem deseja ir situar na modelagem Nós não vamos entrar em termos técnicos Mas aqui nós temos também outra imagem De uma Roldana simples Mas uma imagem mais detalhada Que dá para ver aqui alguns pontos importantes da nossa modelagem E temos aqui mais duas imagens Que nós vamos utilizar como referência na hora de modelar o nosso objeto Então sem mais delongas Vamos começar aqui a modelagem Através do nosso primitivo Como eu sempre falo nos tutoriais Nosso objeto primitivo aqui da vez é um cilindro Quem não está enxergando o cilindro aqui Basta olhar bem para a roda Essa roda aqui, essa parte da Roldana No caso aqui, ela é chamada de disco Esse disco ele forma um objeto primitivo cilíndrico Então vamos lá no 3D Max Lá na vista left, vista lateral Vou maximizar a tela aqui para a gente Vamos criar aqui um cilindro Agora vem a questão das divisões desse cilindro Temos aqui o cilindro já criado Esse cilindro ele possui já um número pré-definido de divisões Nós temos aqui o segmento Height Segments Vou colocar em um somente E Sides, número de lados Qual a quantidade de lados que eu pretendo trabalhar Vamos lá Aqui vocês percebem que essa Roldana tem 3 hastes Aqui no meio nós temos 3 hastes centralizando com a parte central dessa Roldana Está juntando a parte central, certo? Essa haste aqui nós temos 3 saídas Então eu tenho que definir qual a quantidade que o meu objeto terá de hastes Então eu quero dizer que o meu objeto terá 3 hastes Eu tenho 3 saídas aqui 1, 2, 3 Porém o meu objeto tem que ter o formato cilíndrico Então eu tenho que multiplicar essa quantidade de lados Para que ele tenha um cilindro suave Então eu vou multiplicar aqui por 10, por exemplo Vamos ter aqui 30 hastes, tá? Nessas 30 hastes nós vamos sair aqui com aproximadamente 3 Eu vou marcar aqui 3 polígonos para criar cada uma daquelas hastes Então a matemática aqui é bem simples Primeiro eu tenho que somar a quantidade de polígonos Que eu vou utilizar para criar cada uma daquelas hastes Que nós temos aqui no nosso desenho Vamos abrir aqui mais uma vez Deixa eu... Vou tentar desenhar aqui rapidamente para a gente Então eu vou pegar a canetinha aqui E nós temos aqui nessa saída desse polígono Nós vamos usar aqui 3 polígonos, tá? Significa que ao total aqui Nós temos 9 polígonos que serão utilizados Dos 30 polígonos que nós temos em volta E eu utilizando 9 Me sobram 21, certo? Ou seja, 21 serão os polígonos desses espaçamentos aqui Então nós temos que saber quantos polígonos terão nesse espaçamento Eu tenho que fazer o seguinte Nesse espaçamento eu tenho então 21 polígonos Eu divido 21 por 3 Que são 3 espaços vazios aqui Então 21 por 3 dá 7, certo? Então vamos voltar lá para o 3D Max Cancelar aqui o desenho agora E vamos voltar para o 3D Max aqui Eu vou fazer o seguinte Vou converter esse cilindro como editável Converte to editable poly Ou posso simplesmente adicionar um modificador edit poly Que fica até mais fácil assim Vamos excluir aqui as duas faces das laterais Vou apertar o F3 e o F4 Para poder visualizar aqui o nosso wireframe E agora vamos começar a seleção Então vou selecionar 1, 2, 3 3 polígonos selecionados Aqui eu tenho que saltar 7 polígonos Conforme nós contamos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então posso selecionar mais 3 E vou saltar mais 7 polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E seleciono mais 3 Vejam que aqui a divisão aconteceu perfeitamente Agora eu tenho que criar o eixo Para poder fazer essa conexão Como que eu vou fazer esse eixo, Daniel? Vamos lá Eu vou copiar esse mesmo cilindro Copiamos aqui Vou excluir o meu modificador edit poly Para voltar a ser um cilindro padrão E agora eu tenho que reduzir o número de lados Para poder fazer aqui uma conexão Ter um tamanho maior, final maior Caso contrário Se eu reduzir desse tamanho que eu tenho Vou só mostrar aqui para vocês Ficarem mais cientes Vai acontecer da seguinte forma Vamos dar aqui um itet Certo? Com as faces já selecionadas aqui Eu tenho 3 faces aqui para poder fazer Esse bride, essa união Só que quando eu fazer essa seleção aqui Vamos girar esse polígono aqui primeiro Ele está com a malha flipada para cima Então vamos dar aqui um flip Em edit polygons Vamos dar aqui um flip, certo? Selecionei aqui 3 polígonos E 3 polígonos abaixo E vamos dar aqui um bride Vejam que a parte final aqui ficou bem pequena Certo? Só que eu queria que ela ficasse um pouco maior Como se fosse isso aqui mais ou menos Vamos dar um bride aqui Vejam que a parte final agora ficou maior Porém a união não é perfeita Então para a gente poder corrigir isso Vou mais uma vez aqui Vou dar um ctrl z Vou excluir essa parte externa Vamos voltar aqui no nosso cilindro base E ao invés de 30 lados Vou reduzir aqui Vou chutar aqui um valor 12 12 lados 12 lados Aparentemente está interessante Nós vamos usar aqui o seguinte 3 lados Vamos saltar 1 3 lados Saltamos 1 3 lados Saltamos 1 Por que? A união dos 3 lados aqui Daria 9 Mais 3 espaçamentos 12 Então nós temos aqui 12 sides Ou 12 lados Então vamos centralizar aqui primeiramente Ferramenta align Centralizamos Vou reduzir o radius Até o tamanho próximo aí desejado Voltamos aqui no nosso edit polygons Vamos dar aqui um itet Para poder juntar os dois objetos Então procuramos aqui A opção edit geometry E damos um itet Ok Agora passamos lá para os polígonos E vamos fazer aquela seleção mais uma vez Então selecionamos 3 E eu vou selecionar 3 aqui abaixo também Mesmo procedimento aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seleciono o próximo polígono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seleciono os próximos polígonos E o mesmo procedimento aqui dentro Porém aqui eu já não vou pular Mais 7 polígonos Somente 1 Porque nós tínhamos 12 polígonos Para poder selecionar Gente Às vezes parece um pouco difícil Mas isso aqui na prática Vocês vão entender perfeitamente Então selecionamos os polígonos Vamos lá na ferramenta Bride E vamos fazer aqui uma união Através da ferramenta Bride Vejam que já aparece a nossa peça Podemos clicar aqui em OK Para poder confirmar Vou excluir aqui Esses dois polígonos centrais Para a gente poder entender um pouquinho melhor E agora eu quero fazer aquela torção Voltamos lá na nossa imagem E observem que O nosso objeto aqui Ele sofre uma torção Certo? Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Vou reduzir um pouquinho aqui Esse polígono Vamos selecionar essas edges Através de um ring Então damos aqui um ring Um connect Nesse connect Eu vou colocar aqui Uma quantidade de segmentos Vou colocar 5 segmentos Acredito que 5 já esteja bom Certo? E agora temos que fazer aquela curva suave Para a gente poder fazer aquela curva suave Nós vamos selecionar aqui A borda central do nosso objeto Vou clicar Pressionando o botão Ctrl Vou clicar sobre Polygon E vamos ver que vai acontecer aí Uma seleção Certo? E damos aqui um ground Então vamos lá em ground Seleção através do ground E vamos parar aqui Nesse último polígono Por fim Adicionamos um modificador A essa seleção De polígonos Vamos lá em modify list Modificador FFD cylindrical Nesse FFD Eu tenho que Reduzir aqui A quantidade de segmentos Então vamos aqui Em set number of points E eu vou reduzir aqui Para 2 Vamos ver aqui Como que vai ficar Aqui eu tenho que voltar E aumentar esse radial Para 3 Agora sim Perfeito E vamos centralizar melhor Essa forma Então na vista left Mais uma vez Que é a primeira vista Que nós tínhamos Vamos aqui em set volume No subobjeto Do FFD E vamos Centralizar aqui Esse volume Então vamos lá Em volume Centralizamos aqui Não precisa ficar Exatamente centralizado Mas se possível Aproximar Seria bom Acredito que aqui Esteja legal E agora Vamos lá em Control Points Control Points Selecionamos os pontos Centrais Somente esses pontos Do centro E giramos agora Então Com esse giro Nós já temos aí Um efeito Bem próximo Do que nós queremos Vou deixar um giro aqui Maior um pouquinho Ok E agora Na vista perspectiva Para que vocês Possam ver melhor Vamos utilizar A ferramenta Scale E vamos Reduzir a escala Aqui do nosso objeto Reduzir a escala Um pouco Vou selecionar Somente o ponto central Os dois pontos centrais E vamos reduzir Mais um pouco E assim Temos uma redução Bem característica Do nosso modelo Certo? Podemos mais uma vez Aplicar O nosso Edit Poly Modificador Edit Poly Para poder continuar Editando o nosso objeto E agora sim Selecionamos as bordas Vamos aumentar aqui Através do modificador Scale Ou seja A escala Da nossa borda Veja que a escala No eixo X Ela não funciona Então vamos centralizar Aqui a nossa escala Agora sim Ela vai funcionar Certo? E podemos Continuar Aqui a editar O nosso objeto Então vamos Aumentar um pouquinho Aqui a borda Desse objeto Vou reduzir a escala Pressionando o botão Shift Sempre aqui Criando uma nova malha Vamos reduzir um pouquinho Aqui em relação Os dois eixos O eixo Z E o eixo Y Mais uma vez O eixo X E por fim A nossa ferramenta Bright Para poder unir As duas seleções O mesmo objeto Aqui nós vamos fazer O mesmo efeito No centro do nosso objeto Então vamos reduzir Pressionando o botão Shift Vou reduzir Mais ou menos Até esse ponto aqui E agora Podemos reduzir A parte central E aplicar um Bride Para poder finalizar Veja que o nosso modelo Está bem adiantado Só que ainda falta Fazer duas peças Falta fazer esse suporte E esse gancho Aqui acima Então para a gente Poder fazer o suporte Não é diferente Vou fazer aqui Usando esse próprio objeto Aqui Para a gente poder Centralizar o nosso suporte Vou criar aqui um box Vamos lá na vista Left Botão F Aliás botão L Que é Left Então vamos centralizar Aqui o nosso box Vou deixar mais ou menos aqui Agora com a ferramenta De alinhamento Ferramenta Line Vamos alinhar o box A nossa roldana E assim vamos marcar a opção Center Center E vamos alinhar aqui XYZ Para poder centralizar Perfeitamente o objeto Agora Vamos puxar aqui Até certa altura Vamos voltar Para a vista Left Mais uma vez E eu vou deixar E eu vou deixar o meu objeto Semi-transparente Então o botão Alt X Vai me dar Essa semi-transparência Que eu preciso Vou desmarcar aqui também Através do shader Para poder ficar um pouco Mais visível Vejam aí que agora Temos uma visibilidade Um pouquinho melhor Certo E já podemos fazer aqui A centralização melhor Do nosso objeto Então vou centralizar Aqui um pouquinho Ok Vamos converter Esse box Em um Edit Poly Um Editável Vou excluir aqui Um lado desse box Vejam aí que vai ficar Somente esse Esse espécie de um L Aqui Certo Bem próximo Da nossa roldana Agora vamos fazer aqui Algumas Alguns buracos Algumas cavidades Nesse polígono Então vamos dar aqui Um Connect Vou descer esse Connect Até determinado ponto Vou fazer aqui Mais um Connect Bem centralizado A vista Left Eu vou conseguir Observar isso melhor Mais uma vez Vamos fazer aqui Um Ring E um Connect Então centralizamos aqui O nosso Connect Vou fazer um Chamfer Com essa seleção Vamos colocar aqui Dois segmentos No nosso Chamfer E vamos abrir aqui Até a extremidade Aqui da nossa cavidade Mesmo procedimento aqui Dou dois cliques Para aplicar o loop Em essa linha Damos um Chamfer E aqui Clico em OK Por fim Fazemos uma seleção Aqui na diagonal E conectamos Esses pontos de Vertex Então conectei Conectei OK Agora para a gente Poder fazer aqui Uma extrusão cilíndrica Vou aplicar aqui Um Extrude Para que vocês possam ver O Extrude Ele cria essa ponta Certo? Um efeito aqui De um Finco Então vamos Aumentar aqui O valor do Radius E zerar O valor do Inner Então vamos aumentar O Radius aqui Do nosso Extrude Vamos ver aqui Na vista Left Mais uma vez Aqui está bom Agora eu posso Excluir esse ponto central Selecionar a borda E pressionando O botão Shift Vou criar mais malha Para poder reforçar Nosso objeto Certo? E vamos também Centralizar Aproveitando aqui A nossa vista Vamos centralizar bem Os dois objetos OK Agora eu posso fazer O mesmo resultado Aqui acima Posso fazer aqui Um ponto central Só que antes Eu vou aplicar A nossa ferramenta Symmetry Então a ferramenta Symmetry No eixo Y No eixo Z No nosso caso aqui O eixo Z Ele foi mais bem aplicado Só temos aqui Que colocar aqui Mais aproximado Certo? Vamos aproximar aqui A nossa Nosso objeto Então eu aproximei aqui Beleza Agora Já posso converter Esse objeto Como Edit Poly Ou aplicar o modificador Edit Poly Tanto faz E podemos aqui Fazer a extração Aqui no topo Do nosso objeto Também Então eu vou fazer O mesmo procedimento Vamos chanfrar Aqui essa linha Em dois segmentos Chanframos essa linha Aqui Vamos fazer aqui Agora A seleção Na diagonal Então eu vou selecionar Aqui na diagonal E vamos dar um connect Selecionamos a outra Diagonal E damos um connect E vejam que o procedimento Aqui é justamente O mesmo Vamos fazer aqui Uma extrusão Deletamos O ponto central Selecionamos a borda E com a ferramenta Escala Pressionando o botão Shift Ou reduzir Aqui a borda Por fim Não menos importante Vamos suavizar Aqui essas bordas Então eu vou dar Dois cliques Aqui pra gente Pressionando o botão Ctrl Vamos fazer aqui Um chamfer O chamfer Ele vai suavizar Essa quina aqui pra gente Suavizou bem A quina aí Beleza E agora sim Vamos duplicar Essa malha Aplicando o modificador Shell a ela Então vou clicar O botão X Pra poder procurar Aqui o meu modificador Ou posso vir em Modify List E aqui nós vamos aplicar Modificador Shell Shell Modify Vamos escolher aqui A espessura Do nosso objeto Posso escolher aqui A espessura desejada Vou deixar Mais ou menos aqui Segmentos Vou colocar aqui Em dois segmentos Nas laterais Pra já poder Preencher o nosso objeto E na sequência Nós vamos aplicar Um Turbo Smooth Então adiciono Mais um Edit Poly Vamos adicionar Aqui uma Edge Na lateral Pra poder reforçar Um pouco mais O nosso objeto Vamos fazer aqui Um Connect Ok E agora sim Podemos aplicar O Turbo Smooth Pra ver o resultado Vamos aplicar O Turbo Smooth E vejam aí Que a haste Já está pronta Certo Voltamos lá No nosso objeto Nós temos aqui A alça Aliás Certo E agora vamos criar Esse gancho Aqui acima Então pra poder criar O gancho Não é diferente Não é difícil Também não Antes de mais nada Já vou aplicar Aqui o Turbo Smooth A essa rodana Também A esse disco Então aplicamos O Turbo Smooth E vejam que o disco Ele acaba deformando Em alguns momentos Então pra que ele não deforme Não tem essa deformação total Vamos selecionar Aqui algumas Edias Ou aplicar Modificador Ring Connect Dois segmentos Vamos deixar aqui Bem próximo As bordas O mesmo resultado Pode ser aqui Na parte central Damos o Ring Connect Com dois segmentos Vamos aplicar O Turbo Smooth Agora E por fim Podemos aplicar O Turbo Smooth Na parte central Também Então Selecionamos As Edias Pressionando o botão Ctrl Damos um Ring Tá E assim vamos selecionar Todas as Edias Centrais E agora Damos um Connect Então conectamos Aqui com dois segmentos Um espaçamento Aqui maior E agora sim Vamos ver o Turbo Smooth Veja que o objeto Ficou mais definido Ele já tem Agora um detalhe Mais acentuado Agora vamos fazer O nosso gancho Pra fazer o gancho Vou lá na vista Left Botão L E vamos criar Um Shape aqui Então vamos lá no painel Create Shape Line E eu vou criar A minha primeira line Então vou clicar aqui Criar o meu primeiro ponto Pressionando aí o botão Shift E vou arrastar Essa line E aqui nós vamos criar O gancho Depois nós podemos editar Aqui o tamanho dele Certo? Então criei aqui o meu gancho Vamos lá em Line Vertex E eu já posso editar Aqui o tamanho desse gancho Então já podemos aqui Girar Aumentar Escalar E assim por diante Vejam aí que O gancho Ele acaba ficando Até bem definido aqui E agora Pra que eu possa Vê-lo aqui Na minha Viewport Vamos habilitar aqui Enable em Viewport E Enable em Render Também Pra poder renderizar Esse objeto Em Thickness Vamos aumentar aqui O Radius Até que ele alcance Mais ou menos ali A proporção desejada Tá? Opa! Vamos arrastar aqui A Line Por completo Certo? Então ele alcançou Mais ou menos Ele alcançou A proporção desejada Eu posso Transformar ele Em Editável Ou posso voltar Aqui a editar As curvas Então se eu quiser Uma curva mais fechada Mais aberta Posso voltar a editar Aqui através Dos pontos de BZE Então é isso que eu quero Vamos lá em Edit Poly Converter esse objeto Em Editável também Selecionamos aqui A borda dele Vamos Selecionar e deletar Esse cap da borda Vamos selecionar aqui Agora toda essa borda E através da seleção Dessa borda Vou pressionar o botão Shift E vou mover aqui Algumas vezes E escalar esse objeto Para poder criar Um efeito de ponta Então vamos Mover aqui Algumas vezes Ok Vejam que Ao final ele vai ter Esse aspecto Essa aparência Eu vou dar aqui Um Collapse Para poder unir Essa borda Aqui abaixo Eu posso fazer O mesmo resultado Selecionamos aqui Os polígonos E aqui fica até Um pouco mais fácil Já que tem Uma direção definida Que é a direção Z Então vou fazer aqui A nossa trava Então vejam que Já está aparecendo Aqui a trava E para finalizar Dou um Collapse Aqui para poder fechar Essa borda Então vejam aí Que nosso objeto Já está quase pronto Falta somente aqui Um pino aqui Na parte central Desse objeto Para mim tirar Esse pino Perfeitamente Vou selecionar Aqui dentro Da face Dessa roldana Então vamos Dar aqui um ring Vou pressionar O botão control E converter Em seleção De polígonos Vou arrastar Pressionando o botão shift E assim vou criar Uma nova Um novo objeto E esse novo objeto Nós vamos definir Aqui Vou primeiramente Dar um flip Na malha Ela está invertida Para dentro Vou reduzir Um pouco Essa malha E vou fazer aqui Como se fosse A ponta Desse pino Então vamos aqui Puxar um pouquinho Fazer uma nova Extrusão De malha E aos poucos Vocês vão notar Que vai aparecer A ponta Desse pino Vou reduzir Aqui mais um pouco E finalizamos Aqui com o collapse Finalizamos Com o collapse Agora eu posso Aumentar O tamanho Desse pino Vamos levar Ele para a parte Central Do nosso objeto E para poder Terminar Aqui essa modelagem Vamos aplicar Aqui o modificador Symmetry O modificador Symmetry Eu vou escolher O eixo No meu caso É o eixo Z Flipado Então aplicamos O flip E ele vai Gerar aqui As duas pontas Do meu objeto Só que elas não Estão bem centralizadas Faço o mesmo recurso Vamos lá No subobjeto Mirror E vamos Posicionar aqui Melhor O nosso objeto Por fim Aqui eu posso Só adicionar TurbSmooth Aos meus objetos Acredito aqui Que todos já tem O TurbSmooth Vamos colocar Aqui um layer Preto Uma coloração Preta No nosso layer E vou adicionar Um material Material comum Material standard Adicionamos Material comum E vejam aí Que a nossa roldana Agora sim Ela aparece Então vamos ver Aqui o wireframe Dessa roldana Temos aí O nosso objeto Finalizado E como vocês puderam ver Nós aprendemos Bastante coisas Aqui nesse tutorial Alguns atalhos Interessantes Para poder selecionar Objetos Algumas formas De criar objetos Perfeitamente centralizados Ao eixo Como foi o caso Aqui desse pino E também Utilizamos O nosso shape Com a intenção De criar Um efeito Bem bacana Bem suave Desse gancho Bem pessoal Espero que vocês Tenham gostado De mais esse tutorial Se gostou Deixe o seu like E também inscreva-se No nosso canal Para sempre receber As novidades Aí E eu deixo Um enorme abraço A todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau